Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de duas expressões numéricas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar trabalhando com esta expressão numérica aqui. Nela percebemos a presença de chaves, de colchetes e também de parênteses. Os parênteses aparecem mais internamente. Temos aqui os parênteses dentro dos colchetes que por sua vez estão dentro das chaves. Vamos começar resolvendo o que temos mais internamente, isto é, esta operação aqui, 5 menos 4. Professor, então como é que vai ficar? Observe, perceba que eu repeti todo o restante da expressão numérica, porém eu deixei um espaço aqui, no qual eu colocarei o resultado de 5 menos 4. 5 menos 4 é igual a 1, então eu vou escrever um bem aqui. Neste caso, estes parênteses aqui não são mais necessários, então eu vou apagar este parêntese aqui e este outro aqui. Percebemos que agora dentro dos colchetes ficamos com 7 menos 1, e esta é a operação que nós faremos na próxima linha. Observe, perceba que eu repeti todo o restante e o resultado de 7 menos 1 que temos aqui dentro dos colchetes, eu vou colocar neste local aqui. 7 menos 1 é igual a 6. Aqui está. Como sobrou apenas o número 6 aqui dentro dos colchetes, eu não preciso mais usar estes colchetes. Prontinho. Agora, a gente olha para a expressão que temos dentro das chaves. Temos aqui 8 mais 3 que multiplica 6. Qual que é a conta que eu devo fazer primeiro, professor? 8 mais 3 ou 3 vezes 6? Olha, a prioridade é da multiplicação. Você não pode fazer 8 mais 3. Primeiro, você tem que fazer 3 vezes 6 aqui. Então, observe o que eu vou fazer. Todo o restante eu repeti e eu deixei o espaço aqui para colocar o resultado de 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Aqui está. Prontinho. Dentro das chaves, agora temos 8 mais 18. Essa é a conta que vamos fazer na próxima linha e colocar o resultado. Veja. Perceba que eu repeti todo o restante e aqui eu vou colocar o resultado de 8 mais 18. 8 mais 18 é o mesmo que 18 mais 8 e o resultado é 26. Nesse caso, não precisamos mais deixar as chaves aqui. Portanto, resta agora fazer esta subtração. 30 menos 26 que é igual a 4. Logo, 4 é o resultado dessa expressão numérica aqui. Professor, você pode revisar o que você fez? Claro que sim. Nessa expressão numérica, eu percebi a presença de parênteses que estavam dentro dos colchetes que, por sua vez, estavam dentro das chaves. Eu começo trabalhando com a parte mais interna, isto é, aqui com os parênteses. Neste caso, vemos dentro dos parênteses 5 menos 4, cujo resultado é 1 e a gente colocou bem aqui, já sem os parênteses. Dentro dos colchetes, ficamos então com 7 menos 1, cujo resultado é 6 e a gente já colocou aqui, sem a necessidade de colocar ainda os colchetes. Dentro das chaves, ficamos com uma expressão numérica envolvendo continha de mais e continha de vezes. Aqui, a prioridade era da continha de vezes, tá? Então, a gente fez 3 vezes 6, cujo resultado foi 18 e a gente colocou aqui. Em seguida, dentro das chaves, a gente ainda tinha 8 mais 18, cujo resultado é 26 e a gente já colocou aqui, sem a necessidade de colocar as chaves. Finalmente, ficamos com 30 menos 26, cujo resultado é 4. Legal, professor! Acho que estou começando a entender. A gente começa resolvendo o que estiver mais internamente e depois a gente segue com esse padrão, não é verdade? Exatamente! Apenas quando a gente tem esse tipo de situação aqui, envolvendo essa continha de mais e uma continha de vezes, a prioridade deve ser fazer a continha de vezes, né? Exatamente! Se você conseguiu entender mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente resolver esta expressão numérica aqui e deixe um comentário com a sua resposta. Se você quiser conferir, acompanhe este vídeo até o final. Vamos lá! Nesta expressão numérica, também percebemos a presença de chaves e no seu interior a presença de colchetes, no interior dos colchetes a presença de parênteses. É por aqui que a gente vai começar. Então eu vou repetir todo o resto e vou deixar um espaço apenas para colocar o resultado de 6 mais 1. Observe! Perceba que eu repeti tudo cuidadosamente e deixei apenas um espaço aqui para que a gente colocasse o resultado de 6 mais 1. Bom, 6 mais 1 é igual a 7. Aqui está! Neste caso, não precisamos manter estes parênteses aqui. Prontinho! Percebemos que agora, no interior dos colchetes, temos 12 menos 7. Essa é a conta que a gente vai fazer agora e colocar o resultado na próxima linha. Todo o restante da expressão numérica a gente vai apenas repetir. Veja! Perceba que repetimos tudo cuidadosamente e deixamos um espaço aqui para colocar o resultado de 12 menos 7. Bom, 12 menos 7 é igual a 5, até porque 7 mais 5 é igual a 12. Neste caso, como temos apenas o número 5 aqui, não precisamos colocar estes colchetes. Então, eu já estou retirando. Percebemos agora que ficamos apenas com as chaves aqui e no seu interior temos 10 mais 5. Essa é a conta que faremos e colocaremos o resultado na próxima linha. Observe! 10 mais 5 é muito fácil, professor. É igual a 15? Exatamente! Como temos apenas o número 15 aqui, não precisamos mais deixar as chaves. Então, ficamos agora com 45 dividido por 15. Quanto que dá? Professor, eu não sei. Observe o seguinte. 3 vezes 15 é igual a 45. Isso significa que 45 dividido por 15 é igual a 3. E isso também significa que 45 dividido por 3 é igual a 15. Bom, o que nós temos aqui, professor? É 45 dividido por 15. Eu estou dizendo para você que o resultado é 3. Até porque 3 vezes 15 é 45. Beleza, professor. Acho que eu entendi. Então, o resultado dessa expressão numérica aí é 3, não é? Exatamente. Você pode revisar os passos, professor? Claro que sim. Vamos lá. Percebemos que na expressão numérica nós tínhamos chaves, no seu interior, colchetes, e no interior dos colchetes, parênteses. Nós começamos resolvendo o que aparece mais internamente. Isto é, trabalhamos com os parênteses. Dentro dos parênteses, tínhamos 6 mais 1, cujo resultado é 7, e aqui está. O restante nós apenas repetimos. Como ficou apenas 7, a gente não precisava mais de colocar os parênteses aqui. Ficamos, então, dentro dos colchetes com 12 menos 7, cujo resultado é 5. Então, primeiramente, nós fizemos 6 mais 1, cujo resultado era 7, e depois fizemos 12 menos 7, cujo resultado era 5. Em seguida, nós podemos retirar os colchetes, pois ficamos apenas com o número 5 aqui. Dentro das chaves, ficamos com 10 mais 5, cujo resultado é 15. Como resolvemos 10 mais 5, encontramos 15, não precisávamos mais de colocar as chaves. Ficamos, finalmente, com 45 dividido por 15, cujo resultado é igual a 3. Uma vez que 3 vezes 15 é 45. Legal, professor! Acho que estou começando a aprender. Que coisa boa! A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus